Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou o professor Juliano e hoje temos mais um encontro, mais uma aula de geografia. Como vocês sabem, eu gosto de dar o retorno daquilo que nós temos conversado nos últimos encontros. Vamos lá? Eu gostaria de ler algumas produções de vocês. Primeiramente, eu vou ler a produção da aluna Matilde. Ela é lá da escola Vila São José, da turma da professora Josiane. Ela escreveu sobre a relação dela com os meios de transporte da cidade. Olhem ali. Eu gosto de andar a pé e pegar ônibus. Esse meio de transporte não é tão barato. É prejudicial, sim, ao meio ambiente. Mas é melhor que colocar carros e mais carros na rua, com somente uma pessoa dentro. Gostei do texto da Matilde e principalmente porque ela conseguiu compreender algo que foi bastante discutido durante a aula. Os ônibus, os ônibus, o transporte coletivo, são essenciais para as cidades. E ela manifestou no texto justamente isso. Ela sabe que o ônibus pode ser prejudicial ao meio ambiente, mas muito menos do que um carro, um veículo que transporta uma pessoa por viagem, por vez, certo? Outra produção muito boa foi da aluna Nadira, da escola Vereador João Estival. Ela é da turma da professora Roseli. Vejam o texto dela. Percebam que a aluna Nadira escreveu sobre o bairro, que é uma das sugestões de texto que foram feitas lá atrás. Mas ainda assim, eu estou lendo. Continuem enviando os textos que vocês produzirem, porque aqui nós gostamos de dar esse retorno das produções de vocês. Também temos o texto do bairro da aluna Rosalva. Vamos lá? Eu moro no bairro Butiatuvinha, em Santa Felicidade. Minha rua é muito movimentada, mas é muito limpa. Aqui onde moro, temos unidade de saúde e também reciclagem. Eu gostei desse texto porque ela fala da reciclagem. Reciclagem é um aspecto que estudaremos nas aulas seguintes. Então, aguardem. Vamos falar sobre esse tema. A aluna Iracema, da mesma escola da turma da professora Roseli, também escreveu sobre o bairro. Olhem ali, pessoal. Eu moro no Jardim Três Pinheiros, no Butiatuvinha. Na minha rua, tem um bar, uma lanchonete, uma igreja católica e uma igreja evangélica. Eu me dou bem com meus vizinhos. São todos muito legais. A única coisa ruim é o barulho de som alto. Por isso, não conseguimos dormir direito. Olhem que interessante. Ela falou também sobre um tema que será abordado nas aulas seguintes. Falou sobre poluição sonora. Muito importante esse tema e será abordado nas próximas aulas. Então, para iniciar nossa aula, vamos fazer uma breve revisão do que vimos anteriormente. Falamos sobre os avanços tecnológicos e quanto eles facilitaram a vida das pessoas no decorrer da história, certo? Também foram elencados alguns itens e a sua evolução. Percebam aí na tela de vocês. Temos ali uma carta. A carta hoje foi substituída pelo e-mail, que pode ser enviado pela internet. Falamos do jornal impresso, que era aquele que era comprado nas bancas de jornais e revistas. Hoje ele foi substituído pelos portais de notícias, onde temos contato com os anúncios. Também falamos sobre o telefone fixo, certo? O telefone fixo, hoje, foi substituído pelo smartphone. O smartphone, lembram que eu falei na aula anterior, é um aparelho celular, mas com funções diferenciadas. Porque ele é um aparelho multiuso. Ele pode servir para fazer cálculos, fazer chamadas, enviar mensagens. Inclusive, assistir televisão. Muito legal, né? Então, é uma tecnologia que está aí, né? E muitas pessoas têm acesso, inclusive, a esse tipo de aparelho. A televisão também, a televisão modificou com o avanço da história e com os avanços tecnológicos. Hoje, nós assistimos televisão, mas de uma forma um pouco diferente. Antes, nós precisávamos ligar a TV e aguardar a programação da emissora. Hoje, nós podemos escolher a programação no momento em que acharmos que for melhor para nós, certo? Então, esses avanços modificaram, sim, a vida humana. E facilitaram. Também, vimos na última aula o seguinte, que todos esses avanços causaram um impacto. Um impacto no meio ambiente. Por quê? Com todos esses avanços, a produção de lixo eletrônico aumentou consideravelmente no mundo. Vejam aí na tela o excesso de materiais, resíduos, plásticos, metais, que são produzidos e estão aí. Existem empresas que, inclusive, praticam a logística reversa. Eu sei que esse nome talvez seja complicado, mas do que se trata a logística reversa? É a preocupação que algumas empresas têm com o retorno desse material. Ou seja, eu utilizo um determinado produto durante um tempo. E, posteriormente, que destino vai ser dado a ele? Eu vou mandá-lo para o lixo somente? Então, algumas empresas se preocupam no recolhimento desses materiais. Isso é comum em empresas de pneus, mas não são todas as empresas. Ainda é uma quantidade muito pequena. A gente... É um avanço que deve ser considerado aí nos próximos tempos. Por quê? Hoje, se continuarmos produzindo lixo de maneira indiscriminada, vamos precisar... Não vamos ter espaço para colocar tanto resíduo, tanto lixo. Então, essa é uma preocupação de todos, certo? Continuando. Hoje, vamos falar sobre um tema muito recorrente, mas que continua a discutir essa situação de produção e consumo. Vejam lá. Vamos falar sobre a diferença entre essas duas palavras. O que é consumo e o que é consumismo. Também vamos falar sobre o impacto do consumo no meio ambiente. Percebam que vamos continuar falando do meio ambiente. Para iniciar, eu gostaria que vocês escutassem um texto que, na verdade, é um poema do Carlos Drummond de Andrade. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre ele. Escutem aí. Eu etiqueta. Carlos Drummond de Andrade. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome. Estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro, que não fumo. Até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei. Mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido, de alguma coisa não provada, por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata, e cinto, e escova, e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho, e sabonete. Meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade. E fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou. Estou na moda. É duro andar na moda. Ainda que a moda seja negar minha identidade. Por me ostentar assim, tão orgulhoso, de ser, não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é Coisa. Eu sou a Coisa Coisamente. E aí? Gostaram? O Drummond é sensacional, não é mesmo? Vejam que esse texto faz uma série de reflexões. Eu não vou conseguir aqui falar detalhadamente de todo o texto, mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte, para os versos finais deste poema. O que será que o Drummond está nos mostrando nesse poema? Percebam que durante o texto, ele faz uma série de indagações sobre o que aquele personagem está se transformando. Lá no início, ele fala das roupas que ele veste, as marcas que ele carrega, as marcas das roupas, dos produtos que ele consome. E ele chega a uma conclusão no final desse texto. Ele fala que agora ele se tornou uma coisa, um objeto. Que estranho, né? Um ser humano se comparando a um objeto. E percebam, eu escolhi uma imagem ali que ilustra e faz uma relação com esse texto. Olhem ali. Nós temos um ser humano, uma pessoa, preso, né? A mídia. E a mídia ali sendo representada pelo jornal e pela televisão. E vocês conseguem perceber que esse indivíduo, quando preso por essa mídia, ele acaba sendo um potencial consumidor. Porque a todo momento, nós estamos sendo motivados a comprar, a consumir. Entenderam? Por isso a relação da imagem com o texto. É um texto muito interessante. Eu tenho certeza, inclusive, que outros professores vão utilizar deste texto nas aulas que vocês terão ainda na vida escolar de vocês. Vocês vão lembrar disso futuramente. Continuando. Ali, temos uma obra, né? Um outro tipo de texto, um texto visual. E ele vai continuar falando disso. Vejam. Temos um personagem ali, retratado pela evolução humana. O personagem, no decorrer da história, ele deixou de ser um primata e passou a caminhar sobre duas pernas. Então, esta é a evolução humana. mas percebam que não houve uma interrupção no momento em que o ser humano passou a andar na postura que nós andamos. Ele continuou evoluindo. E ele evoluiu de que maneira? Vejam ali pela imagem que a mistura, né? A representação do ser humano se tornando uma barra. Uma sequência de barras ali. E vocês sabem o que é um código de barras. Certo? Olhem ali. Então, temos as duas... Agora eu separei as duas imagens. A evolução humana do código de barras. Um código de barras é uma forma de identificar um produto. Certo? Então, ali quando eu vou ao supermercado eu tenho uma etiqueta um código de barras, na verdade que diz o que é aquele produto e pode ser cadastrado inclusive o preço, né? Desse produto. Então, é justamente essa reflexão do ser humano estar se comparando a uma coisa um objeto. E daí eu sou levado à seguinte pergunta. Será que você é o que você consome? Eu trouxe aqui algumas imagens que fazem uma relação com isso. E nos fazem refletir sobre a nossa identidade. Percebam. Todos vocês devem ter um documento de identificação. E ali tem até no lugar ali da foto onde normalmente aparece a identificação da pessoa um produto. Será que você é um refrigerante? Não é, não é mesmo? Então será que você é um tênis de alguma marca específica? Um vestuário? Algo do tipo? Ou um aparelho celular? Ou mesmo um automóvel? Todos esses produtos eles são admirados desejados por algumas pessoas. e nisso nós podemos pensar que o produto pode ser admirado e inclusive fazer parte daquela pessoa. Porque a pessoa admira tanto, quer tanto, tem aquele objetivo de ter aquele produto que ela acaba se tornando aquilo. Só que temos que ter em mente o seguinte. somos seres humanos que não dependemos de um objeto. Então não somos objetos. E somos levados também à seguinte reflexão. Consumo e consumismo será que são a mesma coisa? Vocês sabem a diferença? Gente, quando nós compramos coisas compramos normalmente porque precisamos, certo? Então temos uma reflexão aqui. O consumo é tudo aquilo que nós compramos, adquirimos por uma certa necessidade. Compramos roupas porque precisamos nos vestir. Vejam aí, estamos com o inverno, frio, precisamos nos vestir, certo? Precisamos nos alimentar. Compramos frutas, verduras, legumes, e tantos outros alimentos são necessários para que possamos sobreviver. Mas o consumismo ele é um pouquinho diferente. Por quê? Nós compramos coisas que excedem, que são coisas que talvez não sejam tão necessárias à nossa vida. Ok? Ali na tela vocês têm a definição. Olhem lá. No consumo o ato de compra está ligado à necessidade, à sobrevivência, coisas indispensáveis à vida e ao bem-estar. Olhem ali, eu deixei separado uma imagem. O pão, aquele pão que nós consumimos diariamente, é necessário. Todo mundo consome, consome diariamente um pão. Então, ele é um item que pode ser consumido. É diferente do consumismo. O que será que é indispensável para você? Que produto você compra e acredita ser indispensável? Será que o que é indispensável para você é indispensável para mim? Então, essas reflexões nos fazem pensar sobre essas necessidades, as necessidades humanas. Certo? O consumismo rompe a relação de necessidade. o indivíduo está adquirindo algo que não precisa. O consumismo está vinculado ao gasto de produtos sem utilidade imediata, ou seja, supérfluos. Como, por exemplo, mais um sapato, um anel de ouro. Vejam, eu coloquei uma foto que chama muita atenção. Quando vamos ao supermercado, quem aí tem filhos deve saber disso. Você, até às vezes, nem leva as crianças ao supermercado, não é mesmo? Por quê? As crianças querem ir aos setores de produtos que, às vezes, são caros e não são necessários. Então, esses são chamados de supérfluos. São produtos que não precisamos para sobreviver. Na foto, ali, a gente tem a pessoa ali consumindo uma série de produtos que podem ser considerados supérfluos. Então, aqueles petiscos, salgadinhos, biscoitos, são itens que podem trazer algum bem-estar, mas eles não são extremamente necessários. Correto? Por isso a diferença. Então, o consumo está relacionado ao que é essencial. O consumismo, aquilo que é supérfluo, ou seja, faz um sinônimo desnecessário. E o que é supérfluo para você? Você tem aí uma listinha de coisas que talvez você até queira, deseje, mas não está na sua lista de prioridades. Correto? Eu separei aqui uma imagem que nos faz refletir sobre essa ideia. O que você percebe nessa imagem? Lembram quando estudamos os espaços? Então, temos ali nessa imagem um espaço. Esse espaço tem uma peculiaridade. Percebam que temos construções verticais e horizontais. Essa imagem é de um bairro de São Paulo. Mostra como esta paisagem é diferente. É composta por elementos um pouco diferentes. Vejam que as construções verticais, os prédios, se diferenciam. normalmente o que nós somos levados a acreditar é que as pessoas que moram, somos levados a acreditar nisso, que as pessoas que moram nos prédios têm um poder aquisitivo maior do que quem mora nos lugares mais simples. Então, o que as pessoas consomem em um determinado espaço é diferente do que as pessoas consomem em outros. embora todos sejam seres humanos. Então, as pessoas têm necessidades diferentes. Conseguem compreender isso? E uma pergunta gostaria de fazer para vocês. Olhem ali. Como você acha que são as relações de consumo das pessoas que vivem ali? Vocês acham que elas consomem coisas parecidas? Será que quem mora naqueles prédios precisa das mesmas coisas? A grosso modo, as pessoas precisam de alimento, se vestir, precisam se locomover, precisam se comunicar. Isso, estes itens são comuns a todas as pessoas. Mas, vejam que quando as pessoas podem comprar mais coisas, elas acabam gastando mais, desejando mais e logo consumindo mais. Perceberam? E isso tudo está relacionado a algo que a gente chama de cultura ou aquilo que as pessoas, como as pessoas estão acostumadas a viver. Por isso, a gente vai analisando os espaços e percebendo essas diferenças. Olhem ali. Nessa imagem, temos um outro personagem e olhem a questão. será que os desejos de consumo da pessoa da foto são os mesmos daquelas que vivem em grandes cidades? Vejam, uma pessoa num espaço afastado, um lugar onde nós podemos acreditar que não tenha água encanada, ela vai desejar as mesmas coisas que pessoas que vivem em espaços urbanos como nós? Talvez não, né? Talvez o que ela deseje seja apenas algo encanada, que é algo que vai facilitar muito a sua vida. Então, nós vamos perceber que as diferenças dos espaços modificam as relações de consumo entre os ambientes. Ali, eu tenho mais uma imagem mostrando uma tribo indígena e olhem como nós conseguimos refletir sobre essa questão do consumo. A cultura é um fator determinante do consumo. Ou seja, se eu não conheço determinados itens, eu não vou desejá-los. Vocês acreditam nisso? Eu só vou desejar aquilo que eu conheço. Por isso, a mídia nos influencia. Ela quer que nós façamos compras, que nós possamos consumir coisas. Mas, isso também é um agravante, porque eu só vou desejar aquilo que eu sou apresentado. Então, se eu não sou apresentado a determinado produto, eu não vou desejar tê-lo. Certo? Então, o consumo e o consumismo estão relacionados ao quê? A produção de resíduos. Vejam que o personagem ali, a ilustração nós temos alguém jogando algo no lixo. Então, automaticamente, a partir do momento que eu compro algo, eu tenho que já ter em mente o seguinte, eu vou precisar dar conta do fim, para onde vai esse item depois que ele foi utilizado. Então, tudo que eu consumo vai, de alguma forma, virar resíduo. aqui eu trouxe uma tela com alguns itens e o tempo que leva para que esse item se decomponha na natureza. primeiramente, eu tenho ali o papel, que é o que leva menos tempo, seis meses. Exposto ao tempo, ao sol, ao calor, à chuva, ele vai levar seis meses para se decompor. Depois, eu tenho o pano, o algodão, que faz parte do vestuário, que leva um ano, um pouco mais do que o papel. Temos o nylon, que é um tecido um pouco mais resistente, e leva lá mais de 30 anos. Temos também o vidro, e olha que número grande, vocês estão vendo aí na aula de matemática que aquele número ali é bem grande, né? Um milhão, é muito tempo, né? Um milhão de anos para se decompor, para sumir na natureza, é muito tempo. O cigarro, leva cinco anos, sabe aquela bituca de cigarro que as pessoas jogam no chão? Coisa feia, né? Muito feio isso. Então, leva cinco anos para se decompor, gente. E a madeira pintada? Treze anos, é muito tempo, não é mesmo? Vejam, um dos grandes vilões, o plástico. O plástico e o metal levam mais de cem anos para se decompor na natureza. E por último, temos ali a borracha. A borracha, ela tem um tempo que não foi precisamente calculado. Alguns dizem que é mais de seis centos anos, mas é um tempo indeterminado. Vejam quanto de tempo que leva para cada um desses itens se decompor na natureza. Percebam que vamos do tempo menor ali, que é o do papel, que é seis meses, até um tempo indeterminado, que não foi nem mencionado. Ou o tempo do vidro, um milhão de anos, muito tempo, não é mesmo? Agora, eu queria que vocês refletissem sobre esse cartaz. Vejam ali, o cartaz traz a seguinte reflexão, ele fala ali, se não dá para reutilizar, recuse. Então, é uma opção nossa. Quando vamos a uma lanchonete que não oferece, claro, agora nós estamos em um tempo de pandemia, as coisas estão um pouco diferentes, mas se nós formos a uma lanchonete e nos oferecem copo descartável, canudo descartável, talher descartável, é um excesso de plástico que faz mal ao meio ambiente. Então, cabe a nós refletir sobre o uso desses materiais. Lembram que em algumas aulas anteriores eu mostrei até aquele excesso de embalagens no supermercado quando algumas empresas embalam uma banana para ser vendida? Um absurdo, não é mesmo? E continuando, agora eu quero que vocês façam a seguinte reflexão, pensem ali, qual destes materiais leva mais tempo para se decompor? pensando no que eu acabei de falar. Temos esses itens ali na tela e eu quero que vocês reflitam sobre o tempo, qual que leva mais? Será que é a garrafa feita de plástico? Ou será que é a panela de metal? Ou o pneu que é de borracha? Ou ainda aquela caixa de madeira? Conseguem pensar aí? Refletiram? Eu acho que vocês conseguem chegar a essa resposta. é a borracha porque ela leva dentro desses que estão na tela de vocês um tempo indeterminado. É o maior tempo de todos eles. O plástico leva 100 anos junto com o metal. A caixa de madeira que quando pintada pode levar até 13 anos. Mas a borracha leva um tempo indeterminado. agora vamos para os nossos exercícios de escrita. Vamos lá? Primeiramente coloquem a data no caderno de vocês e eu vou explicar o enunciado para que vocês já consigam fazer a resolução. O número 1 relacione. Eu tenho duas colunas e eu gostaria que vocês relacionassem a primeira coluna com a segunda. Certo? Na primeira coluna eu tenho a letra A B e C A papel B plástico C vidro. Quanto tempo cada um desses itens leva para se decompor? Ok? Vamos lá? Eu vou deixar que vocês copiem e já respondam que no retorno nós fazemos a correção. Ok? Vou dar um tempo para vocês. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Pessoal, analisando. O papel, lembram, leva pouco tempo para se decompor. Então, daquela lista que eu tenho ali na coluna da direita, é o tempo de seis meses. E o plástico? E o plástico? O plástico leva algum tempo, não é mesmo? Então, o plástico leva mais de 100 anos. E, finalmente, sobrou ali o vidro, que é um elemento que demora muito para se decompor. Um milhão de anos. Ali, então, eu tenho a resposta na tela de vocês. Eu vou dar um tempo para que vocês copiem. E aí, eu vou dar um tempo para se decompor. E aí, eu vou dar um tempo para se decompor. E aí, copiaram? E aí, copiaram? Então, vamos lá. Vamos para o próximo exercício, o número dois. Eu tenho ali um enunciado que pede. Complete com as palavras consumo e consumismo. Lembram que falamos bastante sobre isso. Duas frases. A única coisa que eu quero é que vocês encaixem estas palavras nos locais apropriados. Na primeira frase, letra A. O espaço ocorre quando as pessoas compram algo necessário. Lembrem, algo necessário. Então, será que é consumo ou consumismo que é a compra de algo necessário? Letra B. A compra de supérfluos pode ser entendida como? Será que é consumismo ou consumo aí? Eu gostaria que vocês respondessem. Então, eu vou dar um tempo para que vocês copiem e já respondam. No retorno, a gente corrige. Vamos lá? Vamos lá. 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 Vamos fazer a correção. O consumo pessoal ocorre quando as pessoas compram algo necessário. Então, temos a resposta da letra A. E a letra B fala ali. A compra de supérfluos pode ser entendida como consumismo. Supérfluo está ligado ao consumismo. Eu vou dar um tempinho então para vocês copiarem as respostas. Vamos lá. Vamos lá. E aí, copiaram. Vamos para o nosso próximo exercício. Agora, eu quero que vocês pensem numa frase contra essa ideia do consumismo. Só que eu vou dar os elementos. Eu vou dar os elementos, as palavras dessa frase para que vocês completem. Completem. Completem, perdão. Completem. Completem. Completem, perdão. Então, vocês é que vão pensar que palavra eu uso primeiro. Qual palavra eu uso na frente da outra, criando uma frase com sentido. Vocês nem precisam copiar o que está no retângulo ali. Só copiem a frase correta. Certo? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, refletirem e realizarem esse exercício. E aí, eu vougender você pegue. E aí, eu vou dar mouth, a frase correta. Vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiram pensar nessa frase? Então, olha como é que vai ficar a resposta, pessoal. Você não é uma coisa. Você é um ser humano. Esta reflexão serve para que nós possamos pensar a respeito desse consumo desenfreado, daquilo que a gente chama aí de consumismo, não é mesmo? Eu gostaria que vocês copiassem. Então, se você não conseguiu, deixe registrada essa frase no caderno, certo? Eu espero que você tenha conseguido completá-la. Vamos lá? Vamos lá. 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 Vamos lá.